Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente e o tema agora é Qual são as reais intenções dele ou dela com você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber quais são as intenções reais dele ou dela com você, ok? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho Todo mundo que tem participado, gratidão total, tá? Sem vocês o canal não seria realidade, então eu tenho que agradecer muito pela força que vocês dão ao canal, tá bom? Quais são as intenções dele ou dela com você? São as intenções reais, tá pessoal? Vamos descobrir aí, ó Quais são as intenções dele ou dela com você? Traga a energia dessa pessoa pra cá Vamos lá Olha, lembrando a vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Qualquer tipo de feitiço Pode contar com a equipe Enigma do Oriente Estamos aqui, ó Sempre, sempre pra fazer o melhor, ok? Quais são as intenções dele ou dela com você? Vamos ver, vamos ver, vamos descobrir Traga a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Quais são as intenções dele ou dela? Gostaram, né pessoal? Vamos descobrir aí Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo aí Todo mundo que tá ativando o sininho Os comentários, gente Eu respondo todos os comentários, tá? Realmente a interação aqui é bem legal Bom, as quatro opções estão feitas Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho azul claro Opção 3, o baralhinho branco Opção 4, o baralhinho marrom Vai fazer a sua escolha Bota a sua energia aqui Não conseguiu escolher? Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Pra o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Pra quem escolheu Opção número 1, o baralhinho roxo Vamos ver aqui Quais são as intenções dessa pessoa? Quais são as intenções reais, tá? O que essa pessoa realmente quer Em relação a você Você só tem que pensar nessa pessoa aí, tá? Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 O baralhinho roxo Quais são as intenções dessa pessoa? Se essa pessoa está falando pra você Que tem sentimento por você Que gosta de você E quer ficar com você Não é mentira Se a pessoa pensa nisso Pensa em voltar pros seus caminhos, sim Mesmo que isso esteja acontecendo Depois de uma separação Depois de um afastamento, tá? Porque eu vejo aqui Que energia é que vocês estão separados Estão afastados Ou se falando muito pouco Se a pessoa tem amor E ela vai voltar pra sua vida, sim, tá? E ela volta Querendo trazer uma estabilidade Querendo trazer uma superação Pra esse relacionamento aí Essa pessoa realmente Ela vai voltar pra sua vida Porque existe amor Existe carinho Desejo Amizade Lealdade Essa pessoa quer ter felicidade Ao seu lado É uma pessoa orgulhosa É uma pessoa ciumenta, tá? É uma pessoa que tem sentimentos reais por você Logo, logo Pra quem está separado Vocês vão voltar a se falar E de repente Dependendo de você Vocês vão ficar juntos, tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp Você já sabe qual é, né? É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Em especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Sete perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá? Opção 2 Baralhinha azul Claro Qual são as intenções reais Dessa pessoa Em relação a você? Pensa na pessoa, por favor Pensa e vamos descobrir aí, ó O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Qual são as intenções reais Dessa pessoa com você Vamos lá, pessoal Essa pessoa que você pensou É uma pessoa que Ela realmente Ela ainda tem sentimento por você Não consegue te esquecer assim, tá? Essa pessoa Hoje, hoje Ela pensa mais em você do que antes Por que eu falo isso? Porque houve uma separação aqui Vocês estão longe um do outro E essa pessoa gostaria De trazer uma estrutura Uma segurança pra vocês Porém Tem toda uma energia de desgaste Aí nesse relacionamento de vocês Já passaram por muita coisa, né? Relacionamento Seja ele qual for, tá? Eu vejo que ele gosta de você Ele ou ela Eu vejo que o desejo É voltar pros teus caminhos Ter uma união Porque tem paixão Só que aqui, gente Infelizmente Vejo que isso não vai acontecer Porque essa pessoa Sabe que será muito difícil Esse retorno pra sua vida, tá? E pra muitos aqui Essa finalização Essa finalização Foi definitiva Pra maioria das pessoas, tá? Quem escolheu opção 2 Essa pessoa A intenção dela Que é seguir a vida dela Porque tem muitos traumas Tem muitas lembranças Do passado Que não foram legais Tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta completa Ou Só com a sua energia, né? Tenha uma promoção Onde eu respondo 7 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver A gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta, tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Promoção, gente Vamos pra promoção aí Aproveitem Tá acabando Opção 3 O baralhinho branco Qual são as intenções reais Dessa pessoa Em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor E vamos descobrir Qual são as intenções Dessa pessoa Em relação a você Então, pessoal Pra você que escolheu Que é a opção número 3 A pessoa que você pensou É uma pessoa Que ela tem sentimento Por você forte Tem sentimento de desejo Tem sentimento de amor Pensa demais em você Você não sai da mente Dessa pessoa Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa Querendo ter um reinício De relacionamento Querendo ter um recomeço Uma pessoa que tem uma abundância De sentimentos, tá? Em relação a você Eu vejo vocês Tendo envolvimento grande Eu vejo a sorte Ajudando vocês aí, tá? Com essa sorte Eu vejo você Conseguindo Com muita vontade De demonstrar sentimento, tá? Eu vejo essa pessoa Ela mais presente Na sua vida Querendo recomeço Querendo colher os momentos Com você E eu vejo ela Com capacidade De solucionar Esse distanciamento Tem gente que está Distanciada aí Tirando essa barreira Tirando essa tristeza Por quê? Porque aqui existe amor O amor só cresce Longe de você Pra quem não está Separado dessa pessoa Essa pessoa vai dar Uma melhorada muito boa Porque ela decidiu Te dar valor, tá? Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é O 2199-703-7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Tem uma promoção Onde eu respondo Sete perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Gratidão Vamos para a opção Número 5 Qual são as intenções Desculpa Opção número 4 Qual são as intenções Dessa pessoa Com você Essa pessoa Que você pensou Qual são as intenções Reais Dessa pessoa Com você Pensa na pessoa Traga energia Dessa pessoa Pra cá E vamos descobrir E vamos descobrir Pessoal Bom Pra quem escolheu Opção número 4 A intenção Dessa pessoa É uma intenção Real É de voltar Pra sua vida E não demora E não demora Tem amor Tem desejo Tem muita saudade Aqui essa pessoa Você já tiver alguma coisa Com certeza Essa pessoa te ama Ela quer uma estrutura Com você Quer estar ao seu lado Não vê a hora De te reencontrar Vai trazer uma novidade Muito boa Pra sua vida Ela vem na sua direção E eu vejo muita sorte Para que esse relacionamento Ele se aprofunda Cada vez mais Pra quem é amigo Essa pessoa Vai te dar uma oportunidade Porque já tem saudade Tem desejo E quer algo mais Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Estava separado Gente Essa pessoa volta voando Pra tua vida Porque Você está fazendo Falta pra essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando a vocês Não tem como combinar Com todo mundo a tiragem Mas quem faz Uma tiragem particular Só com a sua energia Adora o jogo Gratidão Compartilha esse vídeo Ative o sininho E mande esse vídeo Para os seus amigos Tá pessoal Gratidão a todos